FANS PSICOLOGIA Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje no nosso canal YouTube com a pergunta de FANS PSICOLOGIA Oi Christian, preciso que você faça um vídeo falando sobre as escolas de psicanálise tenho um trabalho para apresentar nessa semana na semana que vem e estou precisando de uma base então, FANS PSICOLOGIA vou tentar fazer uma coisa bastante esquemática psicanálise é um movimento que já tem mais de 100 anos são milhares de psicanalistas que estão distribuídos por muitos países ao longo do mundo e numa genealogia complexa então, pra gente entender a gênese das escolas vou tentar te passar algumas linhas, assim, iniciais a partir das quais você poderá, então, se aprofundar vamos considerar que a psicanálise começa com Freud em Viena, por volta de 1900 e o Freud constitui em torno de si um pequeno grupo de discípulos inicialmente conhecido como a Reunião das Quartas Feiras e depois a Sociedade Psicanalítica de Viena num segundo momento o Freud começa a se corresponder e atrair alguns interessados, futuros discípulos de três lugares principais então, começam a fluir os discípulos de Berlim e aí eu vou destacar a figura de Carl Abraham esse que introduziu a noção de uma psicopatologia psicanalítica ligada à fixação em momentos de desenvolvimento que patrocinou o primeiro instituto de formação de psicanalistas que é a Policlínica de Berlim, em 1920 e que fez a psicanálise se infiltrar na cultura alemã até a Segunda Guerra Mundial o segundo grupo de interessados vem de Budapeste, na Hungria e a figura principal aí é Ferencz esse que foi por um breve período ministro da saúde e tentou trazer a psicanálise para a saúde mental e que desenvolveu uma série de conceitos principalmente ligados à reformulação do tratamento psicanalítico da relação de transferência e de como a gente poderia repensar os efeitos da eficácia dos tratamentos psicanalíticos além dessas duas escolas que a gente está definindo geograficamente podemos situar a escola de Zurich muito importante, até 1914 de onde vem Bloiler Eugênio Bloiler o fundador da psiquiatria psicodinâmica introdutor da noção de esquizofrenia e que tinha um discípulo Carl Gustav Jung que tinha um outro discípulo Pinsbanger um dos primeiros a articular psicanálise e fenomenologia e que, vamos dizer assim trouxe a psicanálise introduziu a psicanálise no debate da psiquiatria e da psicopatologia naquilo que havia de melhor na sua época então a gente poderia falar de uma escola assim, suíça e por fim a escola de Londres com Ernest Jones com Fairbanks com, enfim, inicialmente uma série de interessados e leitores do Freud James Trachey o tradutor do Freud para o inglês e que se tornou uma escola muito pujante depois da Segunda Guerra principalmente com a imigração dos psicanalistas para dois países os Estados Unidos que começam então a entrar em cena depois da Segunda Guerra Mundial e a Inglaterra onde logo se formam duas grandes escolas uma liderada por Ana Freud que vai enfatizar o papel da educação na psicanálise que vai enfatizar enfim a psicanálise com crianças como uma prática que deve se compor com a educação e que enfatiza também um certo entendimento de pulsão entende a análise como análise dos mecanismos de defesa contra a angústia bom, de um lado então a gente tinha os anafroidianos que tem assim a descendência direta de Freud que vão se expandir bastante nos Estados Unidos na psicologia do self na psicologia do ego nas correntes de psicossomática e do outro há uma teorização que vem da escola germânica de Berlim foi analisante de Karl Abraham e também de Ferência que é a Melanie Klein Melanie Klein que propõe a ludoterapia que propõe uma nova teoria da fantasia que propõe e inaugura a teoria das relações de objetos então a gente pode distinguir de um lado a teoria das relações de objetos do outro lado a teoria da angústia a teoria do ego a teoria da formação do eu entre essas duas escolas a gente vê então surgir também na Inglaterra o chamado middle group ou o grupo dos independentes liderados então por Winnicott depois Bion depois Vassodican enfim uma escola bastante pujante presente no Brasil e que tem por característica fundamental tentar compor as exigências desses dois grupos e formular um terceiro ou entendimento sobre o que é o tratamento psicanalítico e que tipo de teoria da subjetividade ele envolve que tipo de teoria da simbolização ele envolve então a gente tem várias reformulações em termos técnicos e metapsicológicos que vem com o Winnicott uma reconsideração do papel da sexualidade uma retomada do papel da ternura que estava lá no Ferencz essas três escolas então a gente pode pensá-las como matrizes fundamentais a partir das quais a psicanálise foi chegando no mundo então a geografia americana ela é basicamente o desdobramento dessa tripartição agora existe uma outra escola não mencionada até aqui justamente porque a chegada da psicanálise nesse país é tardia que é a França a França que inicialmente teve a sua psicanálise muito ligada ao surrealismo às vanguardas estéticas aos antropólogos aos filósofos nunca foi pelo menos na época em que Freud era vivo um lugar de extrema pujança e originalidade em termos de teorização e de reinvenção da psicanálise isso vai acontecer com Jacques Lacan e a sua influência principalmente expandida não só depois da segunda guerra mas a partir dos anos 70 é quando há todo um questionamento do modelo muito rígido de formação do modelo genealógico de um certo esquecimento do Freud e o Lacan vem então como uma espécie de crítico das escolas vigentes e hegemônicas até aquele momento propor uma nova forma de entender a psicanálise a partir da linguagem a partir da dialética a partir de uma reconstrução da teoria dos sujeitos a gente tem aí quatro ou cinco escolas fundamentais que geraram descendências e ramificações que hoje se espalham pelo mundo a ponto de Elisabeth Rodinesco teórica historiadora da psicanálise dizer que nós estamos saindo da era das escolas porque hoje a formação está mais flutuante ela pode acontecer entre escolas e o nosso entendimento muito verticalizado muito filiativo muito concentrado as relações de autoridade de poder dentro das escolas ele está sendo relativizado assim como as diferenças epistêmicas as diferenças de método as diferenças de conceito que existem nessas diferentes tradições eu queria sugerir para você três textos que abordam essa diversidade das escolas o primeiro é um trabalho uma compilação genérica chamada o livro de ouro da psicanálise pensamento de Freud Jung Melanie Klein Lacan Winnicott e outros que foi editado pela E de Ouro no qual justamente eu tenho um capítulo sobre a formação de psicanalistas para uma versão alternativa há o trabalho de Bleichmar e Bleichmar a psicanálise depois de Freud teoria e clínica da artes médicas onde você vai encontrar um detalhamento maior das escolas principalmente das escolas anglo-saxônicas para uma versão assim mais crítica do processo de tomada de posição dos diferentes movimentos dentro da psicanálise eu recomendo um texto muito bom infelizmente pouco lido pouco conhecido apesar de já estar traduzido no Brasil há algum tempo que chama Teoria Psicanalítica uma introdução do Anthony Elliot é um australiano e que saiu pela editora Loyola escolares escolantos escolásticos quem quiser receber mais falando nisso clique aqui na escola do Aqueron Tabovevo e até a próxima do Aqueron Tabovevo e até a próxima